Site administrável para web rádio. Posso usar? Devo usar? Funciona? É bom? Vamos falar sobre isso? Fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Antes da gente começar a falar sobre site administrável, quero te convidar para conhecer a KS Host, o serviço de streaming que eu uso e super recomendo. As minhas duas web rádios estão na KS Host há muitos anos. Alta estabilidade e serviço sensacional. Super recomendo. Todos os serviços da KS Host estão aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vá lá e conheça agora os serviços da KS Host. Fala web radialista, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida, sempre um grande prazer bater papo com você sobre rádio, sobre web rádio, sobre locução, unboxings de produtos e tudo mais aqui neste canal. O papo hoje é site administrável. Muitas pessoas me perguntam sobre o site administrável. Mas antes da gente começar, deixa eu explicar primeiro o que é o site administrável. É um serviço que as empresas de streaming oferecem. Um site para você começar a usar com a sua web rádio. Então, além do serviço de streaming para você fazer a conexão, a transmissão da sua web rádio, os serviços de streaming, as empresas que oferecem esse serviço, também disponibilizam em geral um site, que é chamado de site administrável. E por que site administrável, né? Esse nome foi dado porque realmente é um site onde você tem um painel ali dentro do serviço de streaming onde você consegue administrar tudo o que acontece com ele. Porém, nem tudo. Nem tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, no geral, as empresas de streaming oferecem esse site e também já oferecem conteúdos para esse site, né? Então, você administra, você gerencia a empresa de streaming também, junto com você. Um painel onde você consegue administrar algumas coisas desse site. Um site pronto, pré-moldado. Beleza? Então, é isso. O site administrável é um site já pré-moldado, prontinho, com conteúdos, com o player da sua web rádio também, que as empresas de streaming oferecem junto no pacote, no serviço que você contrata com ela. E a galera sempre me pergunta sobre site administrável. E por que eles perguntam muito? Porque eu sempre venho falando que eu não gosto de site administrável. Eu já falei aqui de site do Google, que você pode fazer. Um site bem legal com o Google. Posso deixar aqui o link no card para você clicar e ir lá para assistir esse vídeo que está bem legal. Tem dois vídeos sobre esse conteúdo. Eu já falei sobre o WordPress. Já falei sobre Elementor dentro do WordPress. E toda vez que eu falo sobre sites, eu nunca recomendo o site administrável. E continuo a não recomendar. De empresa nenhuma. Por quê? Exatamente pelo motivo que eu acabei de falar. As empresas de streaming oferecem esse serviço a mais como um diferencial, digamos assim. Pô, você vai começar uma web rádio. Você só tem um serviço de transmissão. Não tem site. Muitas pessoas não sabem fazer um site. Não sabem como começar a fazer um site. Então as empresas de streaming oferecem isso no pacote para facilitar. Até aí está tudo bem. Eu acho que é legal sim. Especialmente para quem não sabe montar um site. Como começar um site. Seja onde for. Inclusive esse vídeo que eu fiz do Google. Fazendo um site pelo Google gratuitamente. Está bem legal. E é possível fazer de forma intuitiva. Fica bem legal. Depois não deixe de conferir. Então eu vejo com bons olhos essa questão das empresas de streaming oferecendo o site. Porém, como eu falei, ele é pré-moldado em todos os sentidos. Até hoje eu não vi nenhuma empresa de streaming, nenhuma, fazer um site administrável diferente. São os mesmos módulos. Então o que vai ter lá no geral? Geralmente o que tem lá? Padrão. Padrãozinho mesmo. As 10 músicas mais tocadas. O painel de recado dos ouvintes. Os ouvintes podem deixar lá um recadinho. Alguns vídeos que você coloca ali no aleatório de artistas que fazem parte da sua programação. Número de visitantes. Quantas pessoas já viram aquela página? Quantas pessoas estão online agora dentro dessa página? E o pior, né? O pior. Muita gente acha que é bom, mas é o pior. Conteúdos, notícias gratuitas, prontas. Mas Kleber, por que que isso é ruim? Visto que são conteúdos e você fala que conteúdo é importante para ter no site. Para que o Google encontre na busca orgânica. Exatamente por conta disso. São conteúdos prontos que são distribuídos para todos os sites administráveis que essa empresa de streaming oferece. Para todos os seus clientes. Então, a empresa X oferece a transmissão, o streaming, mais um site administrável. Vamos colocar aqui que essa empresa X tem 100 clientes. Só para a gente fazer uma conta rápida. 100 clientes. Se esses 100 clientes, se eles estiverem usando o site administrável, esses sites, né? Todos esses 100 sites serão exatamente iguais e com todos os conteúdos exatamente iguais. Porque é pré-moldado, é pronto. Então, não é bom. Você que acredita que é bom, não é. Kleber, mas por que que não é bom se tem conteúdo? Me explique, então. Bora lá. O que que acontece? O que que o Google pede para que a gente faça para que você vá para a busca orgânica? Para que você apareça nas primeiras posições da busca? Quando alguém vai lá no Google e faz uma busca, notícia sobre a Beyoncé, notícia sobre a Katy Perry, exemplo, tá? O que que o Google faz? Ele faz uma varredura no seu banco de internet ali, né? Por meio de tags, por meio de um robô que faz uma varredura geral em todos os sites da internet. Procura os melhores conteúdos, que sejam inéditos, que sejam grandes, longos, bem feitos, bem construídos, que tenham todas as palavras-chave bem definidas, especialmente do que foi buscado. Então, por exemplo, Katy Perry, Beyoncé, né? Ou seja, um artigo bem estruturado em SEO, beleza? Já falei sobre isso aqui também, você pode ver aqui no canal, procurar aqui nas redes, que você vai encontrar um vídeo sobre isso também. Tem alguma dúvida sobre o Web Rádio? Escreve aí no YouTube a sua dúvida, espaço, Loco Krebs ou Kleber Almeida, que com certeza um vídeo aí para tirar sua dúvida vai aparecer, beleza? Então, o Google, ele só potencializa conteúdos bem feitos e inéditos, conteúdos que você produziu. Se você copiar, seja qualquer parte do texto de alguém, o Google identifica isso. Fala, ó, isso aqui já está no site A, já está no site B. E aí ele vai despriorizando você e manda você para a segunda página, para a terceira página, para a quarta página. E lembre-se, se você for para a segunda página ainda é lucro. Se você está concorrendo, né? Está fazendo o mesmo conteúdo, tem o mesmo tipo de site, o mesmo tipo de notícia, exatamente com 100 pessoas dessa empresa de streaming que a gente citou, como exemplo, são 100 sites com o mesmo conteúdo. O Google vai varrer e vai falar, nossa, esse conteúdo está em 100 sites. Vai jogar todo mundo lá para a décima posição. Então, você não vai ser encontrado pela sua audiência. Então, esse é um dos grandes problemas de um site administrável. Se possível, tire os conteúdos que a empresa de streaming te oferece e produza o seu. Veja se há essa opção. E aí é um outro problema, porque geralmente as empresas de streaming não abrem esse site administrável para criar novos conteúdos. Isso é um problema também. Muitas têm, outras não têm. Então, você tem que verificar esse detalhe para saber se você pode construir conteúdos do zero. E tira, evita esse conteúdo pronto, porque ele está sendo replicado em outros lugares. Outra grande desvantagem do site administrável também é que você não consegue, geralmente, ligar ele no Google, nem no Analytics, nem no AdSense. Você não consegue ligar ele no Google Console, porque tudo depende de propriedade. Você faz um cadastro no Google Analytics, no Google Console, no Search Console, no AdSense. Ele vai pedir para você confirmar a propriedade, se esse site é seu. Geralmente, você vai depender da parte de TI da empresa de streaming, do serviço que você contratou, para pegar um arquivo, um código, coisa do tipo, para colocar na raiz do servidor, para identificar que aquele site é seu. Então, você tem um tremendo trabalho aí. Outra coisa que você tem que averiguar, será que nesse painel, dentro do painel do site administrável, tem campos para você cadastrar serviços como esse, de maneira simplificada? Analytics, AdSense e Search Console? Exemplos. Se você, por exemplo, quer fazer uma campanha de anúncio no Facebook, no Instagram, e quer fazer o rastreamento por pixel, será que você tem como colocar o código do pixel do meta, do Facebook, de uma maneira simplificada? Então, tudo isso são questões que você precisa ver, porque lá na frente, conforme você vai aprendendo, vai aprimorando, vai ganhando conhecimento, entendendo a importância que um site tem, você vai ter que começar a colocar essas coisas em prática, ter isso no seu site, até para monetizar o seu site. E, claro, para alavancar, para levantar consideravelmente a sua audiência por meio de impulsionamento, né? Ou seja, você paga lá para o Google apresentar seu site, paga para o Facebook apresentar seu site, paga para o Instagram mostrar um post do seu site, e melhor ainda, né? Sem pagar, fazendo conteúdos de forma orgânica para que o Google potencialize, empurre os seus conteúdos para a primeira página quando alguém faz uma busca. Eu citei aqui os principais problemas de um site administrável, né? Ainda posso citar a questão do design, né? Eles são todos blocados, são todos idênticos. As 10 mais aqui, o recado do ouvinte aqui, aqui a quantidade de visitas que o site teve, não sei o quê, tudo a mesma coisa. Então, eu não recomendo, continuo não recomendando sites administráveis. Se você usa site administrável e ele foge de tudo isso que eu acabei de falar, me mostra, comenta aqui embaixo, coloca o link da sua web rádio, eu vou acessar, quero muito conhecer um site administrável que está fora desse padrão, que não está nesse padrão, que não tem esses problemas, que você pode gerenciar conteúdo, que você pode plugar serviços de forma simplificada, coloca aqui que eu quero muito conhecer, quero muito mesmo. Mas, um detalhe, né? Para você que está começando, como eu falei também, se você não tem conhecimento nenhum ainda sobre sites, como fazer e tudo mais, não tem problema nenhum começar com o site administrável. Comece, sim, comece! Se dê oportunidade de ter a sua rádio na internet, de ir conhecendo, de ir estudando e aprimorando esse negócio, depois você migra, vai para um, sei lá, vai para um WordPress, vai para alguma coisa desse tipo, que você pode ter mais liberdade criativa, que você pode aprimorar seu site, pode deixar a usabilidade para o usuário muito melhor e isso tudo vai ser um reflexo gigantesco no aumento de audiência e também de monetização desta rádio que você tem na internet. E aí, isso tudo faz sentido para você? Você usa site administrável ou você usa o seu próprio site aí num servidor que você foi lá e você mesmo construiu ou pagou para alguma agência fazer para você? Esse site é todo seu, tudo gerenciado por você, todo o conteúdo. Como é que você está fazendo aí? Comenta aqui embaixo, quero saber também, quero entender como que você está fazendo. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like que isso vai ajudar demais, vai ajudar mesmo. Vamos colocar uma meta aqui? Eu estou aumentando as metas, hein? 500 likes. Lembrando que 500 likes aqui no YouTube é algo bem básico, né? Será que eu consigo 500 likes nesse vídeo? Compartilha com seus amigos, manda para o grupo do Facebook, para o grupo do WhatsApp, para pessoas que querem como você entender de rádio na internet. Se você viu que esse conteúdo não fez sentido, que você não aprendeu nada, vamos deixar 500 deslikes? Sim, mete o dedo no deslike aí, que aí eu vou sempre, sempre, sempre filtrando os conteúdos para trazer vídeos, para trazer informações mais relevantes para ajudar você e a sua web rádio a crescer. Se você chegou aqui por acaso e não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho que toda semana tem uma dica nova de web rádio para você neste canal. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. A gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau! Tchau!